E aí, compadre, não tá trabalhando não, é? Fui demitido ontem. É sério? Você não tava de folga ontem? Eu tava. Eu fui lá pegar meu cheque, aí vim pra casa. A supervisora me ligou às quatro da tarde. Disse que as câmeras me flagraram roubando caixas. Por que você roubou as caixas? Tá doida? Tá tentando abrir uma boate? Você não é de fazer essas coisas. Claro que não. Não era eu naquele vídeo. Mas ela disse que era. Me demitiu na hora. E ainda disse que vai dar queixa. Ah, sacanê, não. Só um idiota completo seria demitido no próprio dia de folga. Seu pai botou você pra fora de casa? Botou. Cara, que mulherão, olha lá. O neguinho precisa tanto. Oi, gente. Oi. Ai, é como se diz. Mamma mia! A mãe dela tem um corpinho lindo. Me dá só três minutos. De repente, quatro. E ela vai querer casar aqui com o neguinho. A mãe dela? Ah. Panela boa é que faz comida velha. Ô, sua anota, é panela velha que faz comida boa. Exato. Mas a mãe dela é boa mesmo. E aí